Um grande amor pode surgir em um pequeno momento. Siga seus sonhos, valorize suas crenças e entregue-se às suas paixões. Tecidos leves como as nuvens e o rosto belo como flores desabrochando. O destino cobra seu preço até para os mais efêmeros momentos de alegria. O mundo muda, mas eu permaneço igual. Sinta o poder da minha beleza. A beleza é capaz de aniquilar reinos. A natureza é um reflexo de nossas vidas e é a música que nos guia através de seus rios e montanhas. A tristeza é eterna. Os segredos de Xangã levam a um poder inigualável. Não é o coração que hesita, são as emoções.